No mundo tão vazio, corações e sonhos frios Quem não acredita em amor, nunca vai sentir seu calor Segredos no olhar, estrelas a brilhar Pra quem não vê com o coração, é só escuridão Acredite em magia, no amor e na alegria Quem não sente e não alcança, precisa ter esperança Pássaros no céu de azul, histórias de amor a mil Quem não ouve a canção, nunca entende a emoção Acredite em magia, no amor e na alegria Quem não sente e não alcança, precisa ter esperança Pássaros no céu de azul, histórias de amor a mil Quem não ouve a canção, nunca entende a esperança Pássaros no céu de azul, histórias de amor a mil Quem não ouve a canção, nunca entende a emoção Acredite em magia, no amor e na alegria Acredite em magia, no amor e na alegria Que não sente e não alcança, precisa ter esperança Auxidere o impossível, veja o mundo invisível Deixe o coração guiar E a magia vai encontrar